Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. O Papa Francisco fez um discurso muito interessante, o qual devemos noticiar e deixar aqui para recordarmos. Não se tornem profissionais do sagrado. Isto que o Papa Francisco disse aos seminaristas religiosos de Madagascar, no campo esportivo do Colégio St. Michael. Ele disse o seguinte, abre aspas, Em vez de ser homens e mulheres de louvor, podemos nos tornar profissionais do sagrado. Vençamos o espírito do mal no seu próprio terreno. Ou seja, onde ele nos convida a pegarmos as garantias econômicas a espaços de poder e glória humana. Respondamos com a disponibilidade e a pobreza evangélica, que nos levam a dar a nossa vida pela missão. Não deixemos que nos roubem a alegria missionária. Fecha aspas. Realmente é um perigo iminente, e isso de se tornar profissionais do sagrado. Padres pop-stars, freiras que não querem saber de oração e sim de cantar e etc. Realmente a igreja precisa de bons missionários, precisa de pessoas consagradas a Jesus. Entenda o seu lugar, a sua missão, a principal missão, que é evangelizar, converter as almas e etc. Ele também falou sobre a importância das raízes religiosas nesse terreno africano. Antes dessas pessoas de agora, muitas outras deram sua vida, consagraram sua vida para tornar a África, digamos que o nascer do sol do catolicismo, onde muitas e muitas pessoas estão cada vez mais indo para a Santa Igreja Católica, deixando o paganismo de lado. Podemos ver que o encontro em Moçambique deu mais de um milhão de pessoas. Mais de um milhão de pessoas deixaram o seu trabalho, o seu labor, para poder acompanhar o Papa. E também fez recordar onde é o lugar do leigo, o lugar do sacerdote. Onde é o lugar do leigo, que é o banco, as orações, etc. do sacerdote, e somente ao sacerdote, o altar. No trabalho de servir a Deus, cada um tem a sua importância e também o seu espaço, o seu lugar devido. Não tem por que leigo, rezar missa, não tem por que também, digamos que mulheres e altar, e etc. Precisamos saber o nosso lado, o nosso espaço. O Papa recordou muito também sobre viver a pobreza, os votos de pobreza, que se é necessário para o sacerdote, e não ligar para honras, glórias, etc. Isto é um som empecilho do caminho que se tem do servir. Estamos aqui somente para servir, não para ser servidos de honras e de glórias por Deus. Precisamos também ajudar o próximo, como Jesus fez e pediu. Precisamos também ser uma igreja missionária, chamar as pessoas à conversão, a sair de seitas, de ideologias tão condenáveis, que o Papa sempre avise, que a nossa Santa Igreja sempre avisou durante todo este tempo. Comunismo, socialismo, ideologias errôneas que os globalistas querem implementar em nossas crianças, nossos jovens. O único caminho está realmente na Santa Igreja Católica. E este caminho nós devemos persistir. e como temos essa luz da real salvação passar aos irmãos. Jamais ser uma pessoa, digamos, que se prende a tentar evangelizar outra, ou se não, uma pessoa soberba que só quer saber de sua fama, de seu status, digamos assim. recordemos o que Nosso Senhor pede e também a vida dos santos São Francisco, São Maximilio, Maria Colbe e São Pio X. Deus abençoe a todos, compartilhe este vídeo, siga o nosso canal para ficar por dentro de mais notícias. Maria sempre! Tchau!